Meu amor, fazem 12 anos desde o primeiro sim. Neste tempo, construímos muitas coisas juntas. Desde a nossa formação na mesma faculdade, o amor pelo marketing, a nossa carreira. Mais uma coisa que construímos juntos e de forma única foi o nosso amor. Doze anos, aprendendo a te amar do jeito que você é. Com as suas maninhas, com o seu modo de viver, com o seu humor, com a sua risada única. Aprendi a amar aquela menina que virou moça e que virou a mulher da minha vida. Hoje, o maior sonho da nossa vida se torna realidade. Durante esses 12 anos, nós vivemos muitas mudanças. De adolescentes a jovens e depois adultos cheios de incertezas. Cheios de sonhos, algumas decepções, grandes obstáculos, mas sempre certos de que um estaria ali apoiando o outro. Lembra no começo, quando brincávamos muito com a analogia de sermos o farol um do outro? Pois é, hoje vejo o quanto isso ficou enraizado no nosso dia a dia. Quando eu estava perdida e sem luz própria, lá estava você para me iluminar e me colocar no caminho certo. Quem imaginaria que um pimbolim em um jogo de vôlei nos colocaria aqui hoje? Um de frente para o outro, prestes a conquistarmos nosso primeiro sonho como esposo e esposa. Você enxergou em mim qualidades que até hoje eu não tenho capacidade de ver. Você viu todas as minhas fragilidades e sempre mergueu a cada uma delas. Você não desistiu de mim, mesmo quando eu quis desistir de tudo. Você sempre me fez rir, apesar dos filmes de suspense que a gente protagonizou. Você sempre me encheu de energia e esperanças, mesmo quando eu desacreditava. Você sempre foi e sempre será meu melhor amigo e meu eterno namorado. E tenho a certeza que a decisão que eu tive 12 anos atrás não foi um erro, mas foi a melhor escolha que eu podia fazer. Não tenho palavras para descrever tudo o que eu estou sentindo neste momento. Mas é essa sensação que eu quero sentir todos os dias do seu lado. Julia Mello, te amarei hoje e para todos sempre. A felicidade de estar aqui hoje na sua frente não cabe dentro de mim. Te amo, meu amor, hoje e sempre. A felicidade de estar aqui hoje. Amém. Amém.